Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Onde invade, nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Quem Deus? DJ! Vamos lá! Para-papá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Para-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Para-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Para-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Morro do Dendê é rude invade Nós com os alemão vamos se divertir Porque do Dendê vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DR Pra subir aqui no morro até a Bop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Tem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente escotando o camurão Tem mais dois na reta guarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indra até que pintou o meu de enxeste Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de MDVC? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Na entrada da favela já tem ponto 50 E se tu toma um par, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Mas se for alemão eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou-me um tiro de pazão Porque esses alemão são tudo safado Vem de garruxas velha dá dois tiros e faz voado E se não for de revólver eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Vem um de AR15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de Uru na frente, esgotando o camburão Vem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinhos, de 762 Dando um tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina Indra, até que pistou os ou de enxeste A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto cinquenta E se tu tomar um par, será que você grita? Seja de ponto cinquenta ou então de ponto trinta Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou-lhe um tiro de pazã Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa, velha, dá dois tiros e sai voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap